Cê viu, mano, cê viu a merda que o Defante fez invadindo o palco. Invadiu. A gente tava aqui falando com o Defante, o Defante entrou no momento que a vinheta já tava tocando do cabelinho, o Defante entrou. Ele invadiu, né? Chega aí, vem cá. Pode invadir, pode invadir. Nossa, o cabelinho já veio. Ele já tá aqui, já. Caralho, bagulho, tremente ao vivo mesmo. Tudo ao vivo, pô. Boa noite, rapaziada. Boa noite. E aí, cara? E aí, meu facha? Tava lá só cantando, negão. Ah, cê viu, né? Fui lá, não goitei. Eu vi, viado. Cê gostou que eu fui lá te prestigiar? Gostei que cê ficou lá, pulando lá, cantando X1. Tô, como é que tá? Eu tô bem, e você? Tá com um pô? Dentinho branquinho. Ah, chega um pouquinho pra lá, cê vai... Tá. O médico tá abusado. Por quê? Os dentes brancos. E aí, curtiu? Como foi o show hoje? Cês tão gostando daqui hoje? Toma, mano. Troca, a gente fala com você hoje, então. Você não quer falar? A gente quer? Não, tô falando assim. A gente fala com você, você pergunta pra gente. Ah, tá, tá. Ah, Rio de Janeiro sempre é bom, né? Junta histórias. A última vez que a gente se viu foi maravilhoso também. Muita coisa tá mudando, né? Você tá na novela, fazendo sucesso. Cê falou, não pode par que queria fazer casal e tá conseguindo. É. Chegou o momento, hein? Cê viu? Tá fluindo. É! Não vou falar muito senão das folha foda. Ah, não pode. Olha como eu sou bonito pra caralho, ó. Manda um beijo pra quem cê quer mandar aí. Quero mandar um beijo. Ó, olha o seu show. Olha o seu show. Tá vendo? Foi bom? Cê é louco. Amassou, caralho. Ali os melhores momentos. Eu sou bom, mano. Cê é muito bom. Por isso que o cachê tá valendo sim. Um preço de um gol. De um gol ou do Volvo? Então, quero mandar um beijo, primeiramente. Ah. Pra toda a minha família. Ai. É. Família. Meus amigos. A meu amor que tá em casa. Tá ligado? E agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. E o cachorrinho, cachorrinho. Tem o cachorrinho também que eu vi que cê postaram foto. É... É... Eu cumpri. Eu cumpri o pecado dela. Ah, bonitinho. Fofinho. Também dei um cachorrinho de presente já. Cê gostou? E aí? A gente separou. Agora é filho de mãe separado. Talvez tá mamãe. Ah. Tomara. Se ela estiver feliz, mano. É o que importa. Para com isso aí, mano. Eu tô brincando. A sua travinha aí deve estar. Com certeza. O que somos. Faz parte, né? Fala tu. Caralho. Tá tudo certo. Cê vai ficar aqui e vai... Não, vou pra casa. Vai pra casa? Ela tá me esperando já, filho. Vou pra casa deitar com a minha mulher, ficar agarradinho. É sério? É claro. Cestinha, né? Cestinha de casal. É. Comer uma pipoquinha, ver um filme. Coisa boa. O cara tá apaixonado. Já fiz meu trabalho, agora eu vou ficar amanhã aqui. Já veio aqui, buscou dinheiro, vai pra casa descansar, né cabelinho? Isso aí, isso aí. Que amanhã tem mais trabalho. Amanhã tem mais trabalho. Eu vou ficar aqui até que horas? Até a hora que o Orochi libera a nós, mano. Vai tá pelo Orochi hoje. Pode crer. Então cê sabe que ele gosta de ficar até muito cedo, né? Eu vou ficar até 10 horas da manhã hoje. Eu acho que a gente vai chegar na nossa casa, onde a gente tá umas duas e meia. Eu faço um story chegando e te marco. Cês tão... Vocês tão em Calcasas? Na... Se você vem contando desde a primeira, acho que é a casa 14, irmão. Cês tão em Calcasas, parece que é tipo... Tem poucas casas aqui. Tamo na Barra. Mas tamo na 14, irmão. Não, quer dizer do bairro. Na Barra, na Barra. Bairro 13. Bairro 13. Música